Gente, meu celular acabou a bateria e não deu pra dar continuidade no vídeo, mas então esse aqui fica a segunda, sendo a segunda parte da pele. Aí o que acontece, gente? Vocês viram onde coloquei? Eu não coloquei a cor de atobar, sombra de atobar em todos os pontos, só em alguns pontinhos. Aqui eu fiz só uma sombra das sobrancelhas, depois eu puxo os fios bem fininhos com o pincel filete, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu coloco o branco. O branco tem que estar numa consistência boa, nem muito ralo e nem muito grosso, tá? E a gente vai usar pequena quantidade, pouca quantidade, tá? Ó, um pouquinho. Você vai colocar bem aqui, ó, na bochecha, vai espalhar bem, esfregando bastante pra ficar bem uniforme, ó. Tá? Mais um pouquinho, dessa vez bem pouquinho, porque a bochecha dela aqui, gente, ó, parte da bochecha dela tá debaixo do urso, então, é só nessa parte. Aqui também, ó, na lateral do cabelo dela. Tá vendo? É pouca quantidade, mas isso faz uma diferença enorme no resultado final da sua pintura. Outro ponto que é muito importante é aqui, ó, no queixo acima do pescoço, tá? Depois eu quero dar uma dica pra vocês de fazer o sombreamento embaixo do queixo pra separar a cabeça do pescoço. Mas esse pescoço aqui tá aparecendo só a metade dele, então ele não tá bom pra me explicar pra vocês o que eu quero, a dica que eu quero passar que é bem importante. Porque se você não fizer direito, o que acontece? A sombra que você põe debaixo do pescoço fica parecendo que ela tem barba, fica feio. Aí, então, tem que colocar no lugar certinho, hein? Que fica ótimo, tá? Aí, gente, vamos colocar aqui, ó, um pouquinho de branco bem aqui no meio, esfumaçar bastante, que é onde vai ficar, tá vendo? O nariz, né? Depois não vai ficar marcado assim, não, tá? Você pode passar um pouquinho de branco, ó, sujeirinha do pincel, aqui, ó, entre as sobrancelhas, tá? Assim, ó, aqui assim também, nesse meio, na testinha dela, são os pontos onde a gente usa a luz. Aí, vamos agora pro rosa chá, que é a buchiche. Então, você faz assim, gente, ó, você pega, tá? Bate, por exemplo, eu não tenho nada aqui, mas você pode bater até o tampinho assim, ó, ó, tá vendo? Aí, você meio que entra no pincel a tinta, pra não marcar. Então, você coloca e esfrega, ó, esfregando bem. Você pode fazer isso com pituar também, depois de seco. O pituar tem que tá seco, você vai pegar um pouquinho de tinta, bater, assim como você fez com o outro pincel, e vai colocar, esfregando bem leve, bem suave, pra não ficar aquela bochecha, aquela bochecha de caipira, né? Tem que ficar uma coisa delicada aqui também, ó. Tá vendo que eu coloquei bastante? Ficou muito. O que que você tem que fazer se isso acontecer? Lava o pincel, seca, e vem de novo em cima, esfumaçando, ó. Tá vendo? Ressalta um pouquinho, tá? Sem, sem, é, ficar marcado. Aí, a gente vai agora, pra, pro nariz. Eu tô usando aqui, ó, um pincel condo, 422, filete, né? Zero. Esse pincel é ótimo, ótimo, muito bom esse pincel. Aí, você vai pegar aqui, ó, seu camoça. Ele tem que tá diluído, tá, gente? Diluído não muito, só um pouco, sem exagero. Aí, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, o nariz dessa boneca, ele é desse jeito, ó. Ó, assim, e assim, viu? Aí, você vai pegar um pouquinho a mais e vai pôr bem aqui nas narinas. Isso, gente, tem que ser rápido. Lava seu filete, seu pincel, filete. Vem com um pincelzinho limpo e vai esfumaçar essa tinta pra fora. Quase desmanchando o que você fez, ó. Ó, encosta só um pouquinho e vem puxando para fora, ó. Tá? Aí, aqui, você vai com o canto do pincel, com o cantinho, com a pontinha, e vai vir arrastando essa tintinha pra fora. Como se você estivesse limpando. Mesmo, ó. Bem devagarzinho, com bastante calma. Tá vendo, gente, como ficou o narizinho dela? Desse jeito. Aí, se você quiser refazer isso de novo, pode refazer de novo. Mas, muito cuidado pra não pôr muito, muito da cor jatobá, pra não escurecer demais. Tá vendo o branco que você pôs? Aí, você pode dar um esfumaçadinho pra ele não ficar aparecendo demais. Mas, o branco ajuda a ressaltar o narizinho dela. Tá vendo? Então, gente, a diquinha que eu queria passar pra vocês é essa. A boca tem que preencher, né? Vamos preencher aqui? Ó. Essa boca aqui que eu tô ensinando é uma boquinha simples. Mas, você pode depois fazer uma boquinha um pouco mais elaborada. Então, eu posso usar aqui, ó, ou o rosa escuro, ou até mesmo o púrpura. O púrpura, tá? Usa um pincel menor. Eu costumo usar o pincel grande, maior, mas vocês usam um pincel menor pra facilitar. Aí, você vai vir dividindo essa boca ao meio, ó. Divide. Quando dividir, arrasta o excessinho de tinta esfumaçando. Isso. Para baixo, ó. Tá vendo? Dividir os lábios. Você vai vir com o cantinho do pincel, bem aqui nessa curvinha da boca, e vai colocar um pouquinho de púrpura. Bem pouquinho. Tá vendo? Vai vir com branco. Gente, é muito pouco branco. Um pouquinho de branco no cantinho do pincel. Vai colocar em cima dessa linha. E aqui, ó. Embaixo também, ó. Tá certo? Tá vendo, gente? É bem simples de fazer. Isso é uma boquinha simples. Depois eu vou explicar pra vocês como fazer uma boquinha mais elaborada. Se você gostou, curte aí, tá? Curte o meu grupo, Tiquim de Arte com Jaque, tá? E até a próxima!